Bom, meu nome é Carlos Von, eu tenho 34 anos, sou casado com Maria Carolina, pai da Maria Valentina, sou formado em administração, tive a oportunidade de me formar em administração nos Estados Unidos, me formei antes disso com 17 anos também nos Estados Unidos em inglês, retornando ao Brasil me formei também em gestão financeira, trabalhei por um período em São Paulo, numa agência de publicidade, a UGV, como estagiária, uma multinacional, e assim que eu retornei dos Estados Unidos com 23 anos eu abri uma empresa para mim, uma empresa de exportação de moda praia, aonde que nós fomos abençoados com vendas para o mundo inteiro, nós exportamos moda praia para o mundo inteiro, e depois eu entrei no ramo imobiliário, e de 5 anos para cá, mais ou menos, eu tenho me dedicado integralmente a conhecer os problemas de Guarapari, a conhecer os números de Guarapari, tenho feito reunião em praticamente todos os bairros de nossa cidade, conheço Guarapari de ponta a ponta. E eu acho que a gente que pretende assumir essa responsabilidade imensa que é gerir um município igual Guarapari, a gente precisa se preparar. E eu me preparei ao longo de toda a minha vida para estar aqui pedindo à população essa oportunidade. Então, basicamente, essa é a minha vida, eu não tenho absolutamente nada para esconder, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até hoje na minha vida. Explica pra gente o que aconteceu aí nessa pré-candidatura de ter tanto troca-troca aí. É, João, na verdade, eu acho assim, a política é muito dinâmica, e ela sempre foi dessa forma. Nós tivemos uma boa conversa com a rede, depois também com solidariedade, mas infelizmente, por alguns detalhes aí, a gente não conseguiu realmente fazer esse fechamento. Mas não foi nada demais, eu acho que não houve briga, não houve absolutamente nada, realmente foi uma questão de composição, de vice. Então, depois veio a questão também do Gerson, a gente aprofundou uma conversa, a gente realmente fez uma união para que a gente pudesse derrubar essa velha política que a gente tem aqui em Guarapari, a gente achou que a gente teria mais força fazendo isso, mas por uma questão de coligação de partido, de vereadores, essa junção dos dois não foi possível. Então, não foi assim, nada demais não, foi só questões políticas que acontecem no cotidiano aí, não tem absolutamente nada. Carlos, qual que é a sua proposta para melhorar a arrecadação do município? Então, eu acho que hoje nós temos a pior arrecadação de ICMS do Espírito Santo. Então, de 78 municípios, Guarapari está na última posição. Em contrapartida, nós estamos em primeiro lugar na arrecadação de IPTU e taxa. Ou seja, o pequeno comerciante, por exemplo, que independente se ele vender ou não, ele vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar a taxa e que são os impostos, na minha opinião, um pouco mais injustos. Diferente do ICMS, que você paga quando você vende. Então, eu acho que a melhor forma da gente melhorar a arrecadação em Guarapari é investir nas nossas vocações econômicas. Eu sempre digo isso. Nós temos aqui a nossa agricultura totalmente abandonada. Nós temos um interior vasto aqui, com uma terra fértil, bastante água, que poderia ser mais aproveitado. Nós temos a pesca, que é uma vocação econômica nossa. Talvez a primeira vocação econômica de Guarapari tenha sido a pesca, também totalmente abandonada. Nós teríamos como potencializar muito essa indústria. A construção civil. Nós estamos... É uma indústria extremamente organizada aqui no nosso município. Essa crise agora deu uma afetada nela, mas isso aí foi no Brasil inteiro. A gente precisa continuar fortalecendo a construção civil e, principalmente, fortalecer a nossa principal vocação econômica, que é o turismo. E dentro do turismo, o nosso turismo é tão rico que a gente tem até como segmentar o turismo de Guarapari. Nós temos o turismo saúde aqui com as areias monazídicas, que é, na minha opinião, o maior tesouro que a gente tem em Guarapari. Nós temos aqui o turismo histórico e religioso, com São José de Anchieta, que é o padroeiro do Brasil e fundou a nossa cidade em 1585. Nós temos a maior biodiversidade marinha do Brasil, também está aqui em Guarapari. E mais de 40 praias aqui, para todos os gostos, praias desertas, praias urbanizadas. Sem contar, João, o nosso interior. Nós temos uma região de montanhas aqui, que não deixa desejar absolutamente nada aos lugares mais frequentados aqui do Espírito Santo, como Pedra Azul, Santa Tereza. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é organizar, potencializar essas nossas vocações econômicas, que, naturalmente, a cidade crescendo, a cidade desenvolvendo, a arrecadação de Guarapari também vai melhorar. Eu acho que, assim, na verdade, parte do estrago já foi feito. A partir do momento que o ex-prefeito assinou um contrato prejudicando toda a população de trabalhadores e estudantes que precisam desse meio de transporte todos os dias, pra, de repente, favorecer um empresário, ali a situação já realmente complicou. Então, nós temos hoje um contrato assinado, o empresário que fez um investimento altíssimo na rodoviária, aonde que obriga a todos os passageiros a realmente embarcarem ônibus, ônibus intermunicipais na rodoviária. Antes, a população tinha a comodidade de poder embarcar em diversos pontos da cidade. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente consegue resolver essa situação realmente dialogando. A gente precisa sentar na mesa, João, o Ministério Público, nós precisamos sentar o empresário que tem a concessão hoje da rodoviária, que não é uma pessoa, é uma pessoa que assinou um contrato, fez o investimento. Então, a gente tem que respeitar ele também. Nós temos que juntar as lideranças comunitárias de Guarapari e a Prefeitura. E se eu tiver a oportunidade, e eu acredito que eu vou ter, de ser prefeito dessa cidade, a gente tem todas as condições de chegar a um entendimento, aonde que cada um vai ter que ceder um pouquinho, não vai ter jeito, mas que, principalmente, a população mais carente, a população que necessita de usar esse transporte não seja tão prejudicado da forma como eles estão sendo. E a questão do Transcall aqui, a que tudo indica, tem até o dia 30 para encerrar essa linha até a Setiba que eles vão ter que... Até meados do próximo mês. Até meados do próximo mês. Então, hoje já teve uma manifestação. A cidade hoje de Guarapari está vivendo um momento crítico. E o que eu puder fazer como pessoa, como político, como liderança aqui no município, nós vamos fazer, não somente para manter essa linha até a Setiba, mas para estender essa linha até a Meaípe, que eu acho que isso aí é um clamor de toda a população de Guarapari. A questão em relação a políticas públicas para as mulheres, algo tão carente em Guarapari. Olha, realmente, o Brasil, isso aí é um índice internacional, é o país que tem a maior violência, é o país mais violento do mundo contra a mulher. E o Espírito Santo, salvo a memória, se eu não estiver enganado, é o primeiro ou segundo estado mais violento em relação à mulher. Então, nós precisamos, em Guarapari, desenvolver políticas públicas de inclusão da mulher, tanto nessa área de proteção. Eu acho que hoje não existe nenhum trabalho feito pela Prefeitura para estar protegendo essas mulheres que estão sendo vítimas dessa violência. Desenvolver atividades também que vão inserir essas mulheres no mercado de trabalho, numa condição de igualdade com os homens também. Da mesma forma também, eu acho que na área social, a partir do momento, João, que a Prefeitura começa a oferecer serviços públicos de qualidade, como creches em tempo integral, postos de saúde com médicos, a gente já estaria ajudando muito também a todas as mulheres aqui do nosso município de Guarapari. Então, essa questão das mulheres é uma questão que a gente vai tratar com prioridade e nós vamos estar sempre do lado delas. Fala para os nossos leitores, por que eles deveriam botar em você? Olha, olhando nos olhos da população de Guarapari e com toda a sinceridade do meu coração, eu não sou nenhum aventureiro, eu me preparei ao longo de toda a minha vida para poder estar aqui e pleitear essa vaga de prefeito de Guarapari. Então, a única coisa que eu preciso agora é de uma oportunidade da população. Já estou indo para a minha quarta campanha, todas as campanhas, graças a Deus, a população tem acreditado e eu tenho sido bem votado. Preciso agora de um empurrãozinho a mais. Então, eu peço a você que converse com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, para que a gente possa formar uma corrente do bem e realizar aqui em Guarapari uma verdadeira renovação da política da nossa cidade. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Deus abençoe a nossa linda Guarapari. Muito obrigado.